Música Hoje os estudantes da USP receberam a ação de reintegração de posse e tiveram que sair. Então parece ser muito engraçado. Falando sério, cara, vamos imaginar uma situação hipotética. Nosso já querido Joãozinho da Silva se candidata à presidência da república. Perto das eleições ele tá com, sei lá, 51% dos votos válidos. Aí chega um repórter pilantrinha e faz a pergunta pra ele. Excelentíssimo Joãozinho da Silva, o que você acha aí dessa questão de legalização do aborto e legalização de maconha, hein? Ah, eu acho que... Nessa situação hipotética que a gente criou, Joãozinho da Silva, independente da resposta que ele der, perde a eleição. Por quê? Porque essa questão de legalização de maconha e de aborto é uma questão muito complexa. E cada um pode ter seus motivos pra ser contra ou ser a favor. Milhares de motivos. Eu sou capaz de dar aqui pelo menos uns 5 motivos a favor e contra das duas posições. Em ambos os casos. Cara, tudo bem você ser contra ou a favor da legalização de maconha. Mas isso vai determinar o seu voto? Complicado, né? Esse vídeo aqui é justamente pra falar sobre a ridicularização da política. Você transformar uma coisa tão importante como é a presidência da república em uma guerra entre pró-liberdade ou pró-saúde. Numa disputa completamente limitada. A maconha? Porra! Esses assuntos ganharam tanta repercussão que eles estão tentando usar a gente de massa de manobra. Muita gente que é de classe média acha que ele não pode ser massa de manobra, não. Meu brother, o povo pode ser massa de manobra. Eu sou o povo, você é o povo, o empresário é o povo, até o deputado é povo também. Todo mundo pode ser usado como massa de manobra. Basta você morder a isca. Quer ver outro exemplo de argumento que serve só de massa de manobra? Dizem por aí que o momento mais constrangedor da carreira do Fernando Henrique Cardoso foi quando perguntaram pra ele se ele acredita em Deus. Ele deu meio que uma gaguejada e deu uma resposta assim meio se esquivando. Como assim momento mais constrangedor? Quer dizer que pra você ser presidente da república você não pode ser ateu? Vá se fuder, véi. Que isso? Por exemplo, você acha que a Mônica, quer dizer, a Dilma... Sempre confundo as duas. Bom, você acha que a Dilma é religiosa? Você acha que a Dilma é crente? Por favor, né, meu amigo? É só você olhar o histórico da mulher, cara. Só que pra não perder a eleição a pessoa se vê obrigada a mentir. Porque senão é suicídio político. Você não se elege. Eu tô dizendo que ateu só tem que votar em ateu? Não! Na última eleição eu votei na Marina Silva. A porra da mulher é crente, brother. Não é assim. Ateu tem que votar em ateu. Católico tem que votar em católico. Protestante tem que votar em protestante. Adoradores do Lorde Sapo Verde tem que votar em adoradores do Lorde Sapo Verde. Que política de bunda é essa? E as propostas de juros? De imposto? E a política externa? Nada disso importa. O que importa é a maconha e a religião. Porra, meu amigo. E agora eu vou tratar da maconha. Existem alguns argumentos completamente válidos de quem é contra a legalização. Primeiro é um argumento superficial, mas válido. Maconha faz mal, temos que dificultar o acesso. É superficial, mas é válido. Dois. Tem muita gente que fica presa às leis. Se maconha é proibida, eu não vou usar. Isso é uma verdade, cara. Tem gente que é assim. Não é porque você não é e porque a maioria da população não é que todo mundo é assim. Pessoas que nunca experimentariam maconha pelo fato dela ser proibida podem passar a experimentar. Terceiro argumento. Maconha não é só um caso de direito individual. Se eventualmente, por acaso, em função da legalização, aumentar o consumo de droga, isso é um problema de saúde pública, que traz problema tanto pro sistema público quanto pro sistema privado. E tem mais alguns outros argumentos. Mas a grande questão é, você acha que o impacto real de uma eventual legalização da maconha vai ser realmente grande, cara? Você conhece alguém que fuma maconha? Você acha que ela tem dificuldade pra conseguir a droga? Vamos pensar grande. Vamos pensar no país, como o executivo ou o legislativo devem fazer. Olha pra USP, cara. Você acha que é qualquer retardado que passa numa universidade pública? Claro que tem alguns cursos que são mais fáceis que os outros. Mas, porra, tem um grauzinho de dificuldade. Porque eles caras não são bandidos, cara. É gente querendo fazer uma coisa X. Essa coisa vai fazer mal pro organismo deles? Vai, velho. Mas eu conheço um cara que fuma maconha, faz faculdade de direito e que pegou matéria na minha sala. Que ele é mais inteligente que pelo menos 80% da turma. E ele não fuma uma vez por ano, não. Onde que eu quero chegar com isso? Você bebe cerveja? Você fuma cigarro? Beber cerveja e fumar cigarro também fode com a tua saúde. E eu não vejo ninguém levantando bandeira nenhuma pra proibir a cerveja e proibir o cigarro. Então, por simples coerência, ou proíbe o cigarro e a cerveja por uma questão de saúde pública, ou então deixa o Zip fumar maconha. Por exemplo, eu nunca ouvi falar de um maconheiro que chegou em casa batendo a mulher. Agora, bêbado. Então, eu tenho três motivos pra ser a favor da legalização da maconha. Primeiro, por uma questão de coerência. Segundo, que se somou o primeiro motivo, é uma liberdade individual. O cara quer fumar, quer se fuder. E terceiro, e esse é o argumento que eu acho que é o mais importante de todos, essa lei não funciona. O maconheirinho lá da USP, ele não tá querendo o direito dele de comprar um beck, não. Ele vai comprar quando ele quiser. E ele vai fumar quando ele quiser. Não tenha dúvida disso. O que ele quer é o direito de não ser tratado como um criminoso por causa disso. O que, na minha opinião, é completamente justo. Agora, porra, o que o pai USP, brother? Você vem com o movimento. Aí não, aí vai se fuder, né? Porra, você quer vontade de fumar um beck, hein? Puta que pariu. Paz pra todos.